Qualidade, conforto, segurança e o comprometimento com o meio ambiente. Hotel 10 de União da Vitória. Tarifas econômicas para garantir o melhor custo-benefício para você e sua família desfrutar de nossa excelência em atendimento no Vale do Iguaçu. O café da manhã, Wi-Fi e estacionamento são nossas cortesias. Temos quarto com uma ou duas camas. O melhor lugar para se hospedar é aqui, Hotel 10, União da Vitória. Com o apoio da Unespar de União da Vitória, a Secretaria de Cultura de Malé oferece aos munícipes um curso de pintura em telas, ministrado pelo artista plástico Israel Checozi. Esse curso é de metodologia do ensino da pintura. Então ele trabalha com muitos professores, ele é o certificado direcionado para a área do magistério. São seis meses. Eles aprendem desde pintura sacra até paisagem, natureza morta, flores. É um curso que dura seis meses e visa formar artistas plásticos. Hoje o curso conta com três turmas, sendo uma de adolescente e duas de adultos. A Simone está em uma dessas turmas. Ela está pintando seu autorretrato. Conforme ela, a pintura é algo que o faz ver o mundo especial. A pintura é uma maneira de eu demonstrar ao mundo aquilo que eu gosto. Está certo que talvez o mundo não esteja preocupado com o que eu gosto, mas é a maneira que eu tenho de me expressar. Eu gosto de fazer nuvens, sombras e neblinas. Inclusive eu tenho uma tela ali de pinheiros, demonstrando o nosso Paraná, com a sua neblina matinal que é inerente. E eu acho que é uma maneira de a gente colocar um pouco do Paraná, um pouco do nosso malé para o mundo. Quem sabe as pessoas vão vendo com a internet, com o Facebook, vão vendo e vão reconhecendo que em uma terra tão pequena como a nossa, tão distante, pode sair pequenas obras de arte. E para o professor, o trabalho vem proporcionando resultados positivos. A gente já viu o resultado. Aqui está o resultado. Você pode ver nas paredes alguns quadros. Tudo que nós temos aqui são de alunos. Então o malé está conseguindo formar uma turma, várias turmas de artistas realmente. Assim como União da Vitória é um celeiro de artista, o malé também está se tornando esse celeiro hoje. E o resultado é o melhor possível. A gente está aumentando muito o número de pessoas que estão se dedicando à arte, tanto adolescentes, quanto crianças, quanto adultos. E isso, além de ser a pessoa poder seguir como uma profissão, também é um hobby. É uma coisa que traz muito prazer de fazer. Mas este prazer só é possível com o incentivo da administração, que tem a cultura como um ponto crucial para o desenvolvimento do município. O município agora se sente na obrigação de incentivar os nossos artesãos, nossos pintores, para que eles transmitam para os mais jovens alguma necessidade de ser lembrado do passado. E nós vimos como a pintura sai do íntimo da pessoa e se transmite bastante coisa. E principalmente agora, nossa intenção é pegar o professor artista e trazer para nossas crianças carentes do município. Malé está revolucionando. Malé hoje é referência, acho que, para o Estado inteiro. Na verdade, o que está acontecendo na cultura do município de Malé está realmente servindo de exemplo para outros municípios. Hoje, Malé respira arte. Graças ao trabalho, à administração municipal, Margarete, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e está democratizando. Eu acho tão importante isso, né? Você democratizar a arte, porque até então a arte era acessível a um pequeno número de pessoas. Eram poucas as pessoas que tinham acesso, que iam numa exposição, que visitavam uma exposição. Eu lembro uma história, quando a gente fez a primeira exposição aqui, de uma senhora que veio do interior. E ela veio conversar comigo, que ela tinha 56 anos, se não me engano, que ela comentou. E era a primeira vez que ela tinha participado de uma exposição. Ela via na televisão e achava lindo, mas nunca teve oportunidade. Então, hoje, realmente, o município de Malé está democratizando a arte. Está levando a arte cada vez mais longe. Está nos bairros, está nos centros, está aqui na biblioteca. Então, a gente está conseguindo formar artistas. E esses artistas, consequentemente, vão ser exemplos para crianças, para adolescentes. E está levando cada vez mais distante, que esse é o nosso principal objetivo. Quanto mais distante a gente conseguir levar a arte, a gente mais vai se sentir realizado. E para a secretária de Cultura do município, tudo começou de forma lenta e foi ganhando volume com o passar do tempo. E hoje, ela vê o projeto como um berço para novos artistas. Nessa parceria toda, a gente começou devagar, com poucos alunos, trabalhando desenho e pintura. E a gente vê, assim, que, como vocês estão tendo a oportunidade de ver, isso vem crescendo. E queria lembrar que nós estamos no espaço destinado, ou denominado, Biblioteca Cidadão Miguel Bacum. Quem foi Miguel Bacum? Miguel Bacum foi um grande pintor, nascido em 1909, que nasceu aqui no município de Malé, e que foi um pintor renomado. E que, em memória dele, eu acho que vale a pena a gente desenvolver todo esse trabalho voltado à questão da pintura. Por isso, a gente quer, cada dia, que isso cresça, cada dia mais, e que brotem novos Bacuns aqui nessa terra. Essa é a expectativa, então? Essa é a expectativa, que nós tenhamos mais pintores aí, que Malé também seja conhecido pelas artes, né? Surjam novos pintores através desse incentivo aí que a Secretaria da Cultura está dando aí para que realmente nasçam novos artistas. a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Cultura